Que negócio é esse de odiar? Fiz de casa em saber do que está a falar Pra começar Coitadinho do moleque odioso Nunca teve banda, moleque preguiçoso Mão no rato odiando bem claro E se falar barato vai ter que pagar caro Levanta a bunda, faz a outra valer Ou então fica sentado a ver Vai se foder Porque a gente chegou pra ficar Esparando o amor pelo ar Aqui o onde o não, não tem onde ficar Tá chegando sua mamãe Ela vem bater a internet E você já não vai ser ninguém Você só mais um capadest Continuando, a gente vai lá falando Esse moleque que vive odiando Abaga, fecha, mata, cai, encosta a cabecinha No olho manchando Refilando, sempre reclamando Esse filha da puta vai acabar cantando Passa urbano, faz todo mundo Falando gororoba, até gata no fundo Levanta a bunda, faz a outra valer Ou então fica sentado a ver Nós a viver, nós a viver Porque a gente chegou pra ficar Esparando o amor pelo ar Aqui o onde o não, não tem onde ficar Tá chegando sua mamãe Ela vem bater a internet E você já não vai ser ninguém Você só mais um capadest Tá chegando sua mamãe Ela vem bater a internet E você já não vai ser ninguém Você só mais um capadest Tá chegando sua mamãe Ela vem bater a internet E você já não vai ser ninguém Você só mais um capadest Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Cuidadinho do moleque odioso Nunca teve banda Moleque preguiçoso Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Mal o rato odiando bem claro E se falar barato vai ter que pagar caro Vai se fuder Vai se fuder Levanta a bunda faz algo pra valeu Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder